Não sou sua inimiga. Isso é o que veremos. Você matou aqueles homens lá atrás. Eu os matei pra sobreviver. E creio que você fez o mesmo. Há quanto tempo estão aqui? Alguns dias. No máximo. Eles levaram muitos do meu povo como prisioneiros. É melhor você ir embora, antes que seja tarde. Eu não posso. Vim aqui por um motivo importante. Eles também. Se eu a vir de novo, vou atravessar uma flecha na sua garganta. Nós duas estamos do mesmo lado. Espero poder provar isso pra você. O que tá acontecendo lá embaixo? O que... Então, há pessoas vivendo aqui. E eles parecem estar aqui há muito tempo. Vivendo isolados há décadas. Séculos, talvez. Eu notei elementos nas vestimentas dela. Pequenos adornos que não seriam estranhos no Império Bizantino. Poderiam eles ser descendentes do povo do profeta? O que eles sabem sobre a cidade perdida ou sobre a fonte divina? Está claro que a trindade fará qualquer coisa pra descobrir. Temo que quem quer que seja, está em grande perigo. Não, 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 não. Ah! Ah! Tchau. 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 Mas que inferno, nós precisamos reativar as comunicações. Tchau. 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 Estou com você. Já foi fugida. Retrando em direção. Machucada. Não posso fazer nada por ele agora. Todas as unidades, acabei de ser informado. Constantin está a caminho, vindo da prisão. Tchau. Nunca vi nada parecido. O filho da puta maluco correu pra cima de três homens armados com uma... Se eu ver isso, eu vou lá olhar. Entendido. Tem alguma... Tchau. Tchau, tchau. 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 Tem mais deles chegando. Tchau.